Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Esposa de DJ Ives, Responde Xande, Avião e também Latino, que falaram que estavam ajudando financeiramente. Vem entender este caso. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiro a mim seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, a gente está aqui em uma frequência boa de vídeo, praticamente 2, 3 vídeos por dia. Então, se inscreve aí, ative o sininho, me sigam lá no meu Instagram, onde lá eu estou postando notícias em primeira mão. A maioria das notícias que eu posto aqui no canal, primeiramente, eu posto lá no Instagram. E quando tem grandes repercussões lá, eu trago para cá ou vice-versa, enfim. E hoje, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês que Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, acabou respondendo algumas pessoas que estavam falando que estavam ajudando ela financeiramente. Vem entender este caso. Pois é, como vocês sabem, até hoje DJ Ives continua preso por agredir sua ex-esposa Pamela. Daí, rapaziada, começou a surgir alguns cantores falando que estavam ajudando ela. E um desses cantores foi Latino, que foi em programa em rede nacional e falou que ia pegar o dinheiro da música em que ele iria lançar com DJ Ives e Rogerinho e iria reverter esse dinheiro para Pamela. E o outro cantor foi Xande Avião também, que respondeu um comentário. Enfim, primeiramente, eu vou mostrar logo aqui o que foi que Latino falou em entrevista, para posteriormente eu mostrar o que Xande Avião falou e depois eu mostrar a resposta de Pamela para eles, entendam. E aí, rapaziada, aqui na reportagem eu falo assim. Após prejuízo de 300 mil, Latino lança clipe sem DJ Ives. Refiz tudo. Latino lançou nesta última sexta-feira, às seis, sua nova aposta, o hit música Esquece, em parceria com Rogerinho, em sua versão original também com DJ Ives. O funkeiro não imaginava que teria uma tarefa dobrada para apresentar o trabalho ao público. Ele tinha gravado o áudio e o clipe da música antes de o DJ Ives ser preso por agredir a mulher. O cantor não quis que o lançamento fosse associado ao artista e precisava recomeçar do zero. Entre aspas, refizemos tudo. Tive que pagar todas as artes, vídeos e promoções. Imagina o trabalho e prejuízo. Já está tudo superado. Isso que é isso que importa, falou o cantor em conversa com Splash. O prejuízo, segundo Latino, está por volta de 300 mil. Mas, sem dúvida, nessa história, toda a verdadeira prejudicada foi da ex-mulher dele, Pamela. E aqui Latino falou, entre aspas, meu empresário entrou em contato com ela e o seu advogado e todos os direitos que seriam pagos. A Ives será depositada diretamente para ela. A música é minha e decidi desta forma. Foi isso aí que Latino falou que o dinheiro que iria ser para DJ Ives, ele ia dar para ela. Olha que a música nem era a composição de DJ Ives. Daí dá para você perceber alguma coisa de errado. Porque hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, dá para perceber que ninguém faz nada à toa por ninguém, né gente? Infelizmente, infelizmente. Não estou falando que esse é o caso de Latino, mas é muito assim de você ficar imaginando. O cara teve prejuízo de 300 mil reais nessa música. E logo depois aí, tirar DJ Ives e pegar o dinheiro que ele ia ganhar nessa música, tendo esse prejuízo que ele falou de 300 mil reais, ainda pegar todo esse dinheiro e dar a esse esposa dele. É meio que duvidoso, mas a gente não podemos julgar ninguém, né? E daí, rapaziada, uma fã em uma publicação foi lá e comentou assim, ó. Essa aí é a realidade. Todo mundo é contra a violência, desde que a agressão não seja amigo ou família. Aí eles passam o pano e a vítima que se lasca. Foi isso aí que uma menina comentou, ou seja, ela comentou isso na publicação em questão de avião e estava defendendo o DJ Ives. Aí Shani foi lá e respondeu assim, ó. Eu estou ajudando a mulher e a filha desde a hora que saiu a notícia. Isso não significa que devo ignorar a história do DJ na música. E aí, rapaziada, esse caso repercutiu para lá, para cá. Um fala uma coisa, outro fala outra. E Pamela resolveu responder este comentário de Shani Avião e também responder a latina. E lá ela falou assim, ó. Quero deixar claro aqui que não recebi nem venho recebendo apoio jurídico e nem muito menos financeiro de absolutamente ninguém. A ajuda é que recebi bem no início financeira. Foi de uma amiga minha, mas de qualquer outra pessoa não recebi. Muitas pessoas disponibilizaram seus advogados para me ajudar. E eu agradeci e agradeço. Só que eu já tinha a minha, que pegou meu caso sem nem me conhecer. E sem receber nada até que eu tenha condições de pagá-la. E é quem tem me ajudado muito até emocionalmente. Foi isso aqui que Pamela acabou respondendo aí alguns cantores que estavam falando que estavam ajudando ela financeiramente, etc. E uma dessas pessoas que as pessoas estão associando foi Shani Avião aí. Depois dele deixar esse comentário, foi aí que ela deixou isso aqui lá nos seus stories. Isso aí tá rolando um caso, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E assim, rapaziada, perceba-se que Shani Avião, nos últimos comentários dele, ele vem, digamos que defendendo o DJ Ives pelo lado artístico. Claro que ele não vai defender o DJ pelas agressões que ele fez. Mas se tem algumas pessoas, acredito eu, que são amigos de Shani Avião e conversam com ele no dia a dia, acredito que Shani, ele tem outro modo de pensar. Eu acho assim que Shani pensa, pô velho, eu acho que o DJ Ives deveria estar solto pra estar trabalhando aqui pra gente. Gente, e outra, uma opinião minha aqui pra vocês. Eu acredito que depois que o DJ Ives sair da cadeia, ele vai voltar a produzir Shani Avião. Porque é inegável o talento do DJ. Se vocês acham que Pamela deveria receber alguma ajuda financeira desses cantores que estavam falando lá atrás alguma coisa ou outra coisa, sim.